E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Bom, vocês já podem perceber que tá um pouco diferente aqui a câmera, né? Tô sentado no sofá, tô com o cobertor aqui, né? Eu tô agora longe da TV e tô fazendo experimentação aqui com esse, digamos, setup, né? Pra ver se fica melhor pra eu gravar, porque eu tava... Quando eu tô muito perto da TV, tá me dando dor de cabeça. Então, vamos testar nesse formato. Nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouquinho do Zobby Arm Dead War 4. Eu já fiz vídeo dele aqui no canal, né? Joguei um pouquinho dele no canal e em vídeo gravado, fiz um pouquinho de live. Mas agora a gente vai ver a versão da nova geração, né? Obviamente tá instalado aqui no SSD. E vamos dar uma conferida aqui. Eu acho que eu vou continuar da onde eu parei mesmo do meu save. Eu acho que eu fiz um save na segunda fase. Eu gostei bastante do jogo, mas eu acabei não jogando tanto ele. Vou ver se eu volto a jogar até terminá-lo. Eu lembro que esse jogo tem um save... Um save não. Um load bem demorado. E olha, já carregou. Muito, muito rápido. Era bem demorado o load aqui pra carregar o jogo na versão do Xbox. Deixa eu ver aqui. Foi a Death Canal aqui que eu parei. Vou jogar um pouco dessa missão. Dá pra perceber já que o tráfico do jogo tá melhor. Ué, não foi a fase do barco? Entendi. Poxa, eu não carregou a fase do... Nossa, tá... Praticamente não existe loads aqui no jogo. Muito, muito rápido. É... Não selecionou. Pera aí. Ah, tá. Agora selecionou. Porra. Agora sim. Vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tinha clicado só pra continuar. Eu só sigo assim do lado, mas não cliquei nele. Nossa, muito, muito rápido. Estou impressionado. Porque esse jogo... Era muito demorado o load dele. Pra carregar as coisas. Mas tá 60, né? Ele tem o modo 120, mas eu acho que não tem no Series S. É só no X mesmo. Aqui no S é 60 FPS. Eu não tenho certeza não. Depois eu dou uma conferida e atualizo vocês pelos comentários do vídeo. Beleza? Ah, então vamos lá. Essa fase aqui, não sei se vai ser a fase inteira assim, né? Mas uma boa parte dela a gente fica no barco, indo nos lugares. Depois volta pro barco. Entendeu? Fica nesse... Esse loop, né? De gameplay. Vou pegar a munição aqui. Tá. Tá indo agora. Olha, o visual do jogo tá bem legal, assim. Dá uma melhorada boa no gráfico do jogo. Tá bem definido. O jogo não tinha um gráfico ruim, né? No One, né? Mas aqui tá... Tá da hora. Tá 60... Até agora, liso. Tá. 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 Eita aqui. Ai, uai. Pô, tá bem legal, tá? Rodando super bem aqui. Ah, explodiu o negócio sem querer. Apesar que eu tô sempre avançando, né? Aí não tem problema. Eu tô do outro lado aqui. Desbloquei uma vantagem ali. Ih, cara. Acabou a munição? Não tem problema. Ai, vamos pro barco agora. Nossa, errei de perto assim. Meu Deus do céu. Vou carregar aqui. Ah, tem mais um aqui. Ah, caralho. Tá bem estranho um pouco pra mim, porque geralmente eu vi o computador aqui do meu lado. Ó, tem que olhar pra baixo pra ver o computador, né? Pra falar com vocês aqui, né? Tá estranho aqui no... Eu mesmo nesse primeiro vídeo aqui, tá um pouco diferente pra mim. Mas tudo bem. Aí, errei, errei. Mas confesso que tá bem confortável agora. Porque eu tô conseguindo ver a tela inteira, entendeu? Eu, eu, eu... Uma coisa que tá me incomodando um pouco, jogando muito próximo da TV, é que eu não vi a tela inteira da TV. Eu vi uma parte do jogo. Eu tinha que ficar olhando assim pra cima, pra baixo, pra ver o resto. Aqui eu olho numa única direção e vejo tudo. Entendeu? Então, me ajuda até a jogar melhor, na verdade. Porque a minha visão tava muito limitada. Próximo, assim, na TV. Peraí. Eu queria mandar pra pistola, mas acho que tem que apertar duas vezes pra mandar pra pistola, né? Opa. Bom que tem uma assistência de mira aqui. Quando miro na cabeça dá uma ajudadinha. Eita. Toma. Vou ter que ir pra onde aqui? Abrir caminho, né? Ali. Vamos direto pro objetivo aqui. Opa. Ok. Tem que eu voltar agora. Tá aqui mesmo. Ó, caralho. Como assim? Como assim? É, volte pro barco. Tô tentando voltar pro barco, caralho. Ah, agora tem gente, tem gente, tem gente. Ele vai aparecendo no outro lado, né? Esse aqui tá... Esse aqui tá me abandonando, né? Eu falei, porra, como assim, caralho? Calma aí, né? Deixa eu nem tirar a mágoa do joelho aqui, né, Pijinho. E aí, caralho. Uh, caralho. E aí, consegui. Tá muito longe, né? Ficou tão ninguém aí, né? Olha, eu posso dizer dessa versão aqui, que ela tá muito, muito boa mesmo, assim. O gráfico melhorou, rodou super bem, né? O 60 FPS tá de boa aqui. Não tenho assistência em 120, mas se tiver, eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo, né? Porque como eu tô jogando direto na placa de captura, né? Aí eu não consigo rodar 120, mas tudo bem. Ah, lembrei, agora vai ter uns snipers. São meio chatinhos de matar, mas beleza. Sniper, se desculpe! Opa! Eles estão saindo do ar! Caralho! Sniper! Cadê, 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 cadê? Ah, ali. Não, opa! Caralho! Aí! Cadê o outro? Ah, não, esse não vai ter não. Uma cabecinha. Nossa, ele pagou merda mesmo, né? Já? Já? Se o Kair não desculpe, se você puder, por um segundo eu fiquei pensando, ué, esse jogo tá dublado? Ok, revivendo isso. Ah, tá, essa parte eu lembro, eu joguei um pouquinho na live. Deixa eu pegar os cosmos tíveis. Tem um aqui. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai, sai. Ah, acho que vou marcar mais. Mas tudo bem. Vou colocar esse aqui primeiro. Eu vou chutar pra... Ah, tá aqui. Tinha outra cana aqui. Anda, anda, volta. Eu preciso de uma medita. Opa, opa. Puta, agora que eu vi que eu tô morrendo. Eu não tinha percebido. Eu vou fazer um esqueminha aqui. Fazer esse golpe que recupera o vida. Um pouquinho de... Ah, não. Recupera o munição, né? Eu esqueci. Não é vida, não. É munição que recupera. Aqui é vida. Vamos ver se eu acho um medkit por aqui, né? Sai, 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 sai. A vida tem alguma coisa a ver com morte também, mas acho que é com um tiro. Eu não tô lembrado, mas tem uma mecânica de conseguir vida. Cara, acho que tem que dar a volta aqui, né? Deixa eu ver. Deve ser do outro lado. É, isso aí mesmo. Tempo de vida. Tempo de vida. Ah, tá do outro lado. Peraí, eu lembro que tem uma coisinha aqui em cima. É um boneco assustador, né? Uma paradinha assim. Acho que é na hora de dar conta a casa. Ah, beleza. Sai, 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 sai. Ai, merda. É, peraí, 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 peraí. Aqui. 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 Peraí. Vai, caralho. Aí. Confundi o botão aqui agora. Peraí. Pronto. Com a pistola linda ia ser difícil. Ai, pode vir, pode vir, pode vir. Tchau. Pronto. Peraí. Ok, isso é o que eu faço. Vamos sair daqui. Ah, isso foi incrível. Você tirou os mortos. Como não funcionou nada. Ah, cheio de sangue. Tá bem legal a textura do sangue na roupa dele, assim. Realista. Legal. Dá pra ver tipo umas carninhas, assim, sabe? Tem que ir. Não é? Não é? Tem que ir. Tá com? Tem que ir ou seja. Víctor, nos bácil, agora. Você precisa fazer olheirão. Se você acalnia, se você vai precisar, você ainda vai ser capaz de oferecerla. Vou ir. O avião é infernais, será que vai ter algum avião para ele tentar com um avião zumbi chefe? Nós estamos em setembro, mas há mais uma ponta que precisa abrir antes que possamos passar. Mas, eu vou com ele. Você fica aqui e mantém o avião. Espere, não. Eu não quero ficar aqui em casa. Essa área está caindo. Então, você está chegando, cara. O que é ali? Está longe, hein? Tem mais kit aqui? O que é? Espera aí. Abre tudo, meu Deus. Abre aqui. A granada. O negócio é de cima. O negócio é de elétrica. Ah, o bicho que eu falei nessa casa aqui. Engraçado. Tem que dar a volta aqui, né? É essa aí. O que foi de alcançado? A missão. O que é? Bad kit. Muito bom. Vamos avançar. Vamos avançar. Você está quase quase na base. Eu espero que o capitão possa guardar até chegar lá. Hmm. Um fogo. Um fogo. Um fogo. Desculpe. Musique desenhando dentro da braço e guarda embaixo para onde veioqui-liga. Esse sobrou, mas parece que está longe. Está ali! Ele melhor encontrar aí. Go. Vamos. A gente fala algumas palavras que parecem em português né? Engraçado. Vamos lá. Não há mais tempo. Proceda com caixão. Um corpo morto, cuidadosamente arrangado. Parece que é algum tipo de sacrifício. Quem do diabo faria isso? Eu não gosto disso. Ficou. Boa trabalho. Você sabe o que fazer. Eita, porra. Molequinho feio. Achei que tem um caminho aqui, né? Ah, tá. Verdade. Não foi o preço suficiente. Esqueci que ele não tinha esse tipo de coisa. Beleza, achei. Foda pra você voltar agora, hein? Ai, caralho. Tô morrendo aqui. E talvez o Krieger saberá algo sobre esse culto de suicídio nazista. Como que usa a granada? Não lembro. Caralho. Nossa, eu esqueci como que usa a granada, tá? Tá me ajudando muito. Não sabe usar a granada aqui no jogo. Não sabe usar a granada aqui no jogo. Tá bom. Ah, beleza, beleza. Voltei aqui, então... Tá ali. Beleza. Eu vou ter que ficar defendendo o local. Aqui eles estão. Lembre-se de fora dos controles. Tá. Ah, tá. É com RB. É que eu tava usando uma mina Não uma granada Fala aí, cara Eita Caralho, 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 caralho Caralho, cara da puta Merda Não, vou morrer Caralho Cadê ele? Caralho Eu só me perguntei onde você tava Não precisa aparecer não Caralho Cara da puta Que deus, que deus Aê Cara da puta Pega um pouco de munição E Vai, sai, sai, sai Vai, sai, 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 sai Aí Caralho, o que aconteceu, o que Ah, posso passar? Ah, não, eles estão mexendo Sai daí, caralho Aqui eles estão E Caralho Pô, o cara mexeu de novo Ali, caralho, que merda Pera da puta Vou dar de arma aqui Eita, pô, foi muito bom, mãe Aí, consertou Vai Pera da puta Já entendi, cara, já entendi E E Finalmente Fantástico Fantástico Oh, caralho Oh, caralho Finalmente Eita, o cara caiu ali e bateu no barco Opa, tô mexendo Ok, estamos aproximando a base Você tem que fazer o caminho de fora Então, o caminho de fora É onde nós passamos Eu estou indo para o Norte do Norte É o ponto de EVAC Espero que eu possa usar Opa, como é essa aí Cadê, caralho Obrigado por sua ajuda Oh, não vou mencionar Só tenta não morrer, ok? Ok Então, isso é a base As defenso parecem forte Deve ter levado muito mortos para chegar De vida Ah, conclui o capítulo Pô, legal Bacana Esse aqui tem mais coisa para jogar Estou até preocupado um pouco com o tempo Porque eu não queria fazer um vídeo tão longo Mas beleza 30 minutinhos Suave Tranquilo Então é isso aí Dá para ver Uma fase inteira aqui Jogando no Series S Está super legal a versão O gráfico está mais bonito Mais bem feito Está rodando 60 FPS Cravado Não tive nenhum problema De desempenho Isso porque eu estou até usando A placa de captura Então o VR Não fica ativado aqui Quando usa a placa Está tranquilo Super legal Está valendo A pena Essa versão Foi uma versão bem feita Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Sou o Guilherme Garcia Até o próximo vídeo Tchau Tchau